Fala galera, tudo bem com vocês? Deixa eu ver se tá gravando Ah, tá gravando! Tava dando uma olhada aqui galera Se tava tudo certinho Tudo numa boa Matheus, o vídeo de hoje vai ser de que? Deixa eu pensar Hum, lembrei Vasco, Botafogo e Atlético Mineiro Mas vai falar de que? É negociações, contratações Possíveis idas pra aquele clube Que você vai falar hoje no vídeo Contatações, vamos lá Que eu quero falar coisas Que já está concreta galera Nesse vídeo, então já vai deixando seu like Compartilhe com seus amigos Com seus familiares E para todas as redes sociais de vocês Pra ajudar o meu canal a crescer cada vez mais aqui no Youtube Beleza? Que é muito importante o compartilhamento De todos vocês Então sem mais delongas, vamos ao vídeo Eu não sei rimar Mas vou te falar Se inscreve no meu canal Que vocês vão gostar Continuando, vamos lá Vou falar sobre o Vasco primeiro Tudo em ordem Atlético Mineiro por segundo E o outro time é quem, cara? Poxa, esqueci Na hora do vídeo Dei um branco Botafogo Lembrei Pô, não pode dar branco Na hora que eu tô gravando não, galera Pô, senão a coisa fica complicada Difícil, né? De fazer o vídeo Vamos lá, então Bom, Thiago Galhardo Que estava atualmente na equipe Do Albirex e Nigata Sem falar o nome É complicado, mas O pai sabe, né, galera? Tudo, pô Então vamos lá Não tudo, né? Vamos avaliar Algumas coisas, né? Mas de futebol eu sou o cara Podem falar isso aqui no comentário Hashtag Mateus o cara Acertou com Desabato Que estava atualmente na equipe Do Veles Saques Acertou também com Rio do atacante Que estava atualmente na equipe Do Coritiba É um jogador velocista Que eu gosto muito Do futebol dele E tomara que ele faça Uma excelente temporada Pela equipe do Vasco No novo ano de 2018 Beleza? Como ele fez Pela equipe do Coxa Branca É a equipe do Paraná E agora Atlético Mineiro Clube Mineiro Acertou com Roger Guedes Que estava atualmente na equipe Do Palmeiras Atacante Acertou com O atacante Que estava atualmente Na equipe Do Palmeiras Acertou com Volante Aroca Que estava atualmente Na equipe Do Palmeiras Pô, seu jogador Do Palmeiras Meu Deus Acertou com Ricardo Oliveira Que estava atualmente Na equipe Do Santos Ah, agora mudou Clube Paulista Acertou também Com Samuel Xavier Que estava atualmente Na equipe Do Esporte Galera Um grande jogador Que eu gosto muito Do futebol dele Tomara que ele evolua Muito bem na equipe Do Galo Se eu trago mais vídeos Libertadores Não sei Deixa aqui nos comentários O que vocês acham É... Alex Eduardo Tô dando like E ele tá sumindo É assim mesmo Tamo junto É nóis TMS Gamer Mano, comentei É nóis Tô fazendo aqui Tô fazendo aqui Tô fazendo aqui Tô fazendo aqui o vídeo Tamo junto Sérgio Pancica Top É nóis Mano Tamo junto Também Igor Gamer Futebol RPG Etc Like Tamo junto É nóis É... Francilaine Peixoto Like Demais Kkk Cada vez melhor Muito obrigado Francilaine Por sempre estar me apoiando E as outras pessoas também Alex Eduardo Fala do Galo Eu falei nesse vídeo É... O Elton Nicasso Top É nóis O Elton Nicasso Like É nóis É... Canal DV Você por aqui Tamo junto Mano Melhor canal de notícia de futebol Nossa Eu fico muito feliz Por vocês estarem deixando comentários assim Elogiando Tá bom galera É... Flamengo Fãs Like Fala de futebol Matheus É nóis Ó Fala o nome do meu canal Hein Jair O Thunderline BR Hashtag 400 subs Desculpa galera Like Ficou top demais o vídeo Boa Aê Tamo junto É nóis Mano Então é isso aí Tamo junto Sempre Balee